Música Oferecimento Bemol Oferecimento Colégio Santa Doroteia Inovando para educar com excelência Música 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 Sernache do Bom Jardim é uma pequena vila portuguesa na Beira Baixa, ao centro do país. Uma vila muito antiga, situada na maior mancha de pinhais da Europa. Parece uma pequena suíça, com lindos rios e altas serras. Seus habitantes, semelhante ao que ocorreu, e ainda ocorre em outros lugares de Portugal, emigraram para a França, Alemanha, Suíça e o Brasil. Para Belém e Manaus vieram muitos portugueses no final do século XIX. E nos primeiros anos do século XX, atraídos pela lenda do Eldorado da Borracha, Alguns voltaram ricos e construíram belas vivendas. Casarões ornamentados de lindos azulejos. Silvino Santos nasceu nesta pequena vila, a 29 de novembro de 1886. Filho de Antônio Simões dos Santos e Silva. E Dona Virgínia Júlia da Conceição Silva. Seus pais eram pessoas respeitáveis e de muitas posses. Silvino Santos convenceu o tio e os pais a vir para o Brasil com uma família amiga e embarca em 1889. Em Belém do Pará, Silvino Santos trabalha na livraria Taveira Barbosa por três anos. Adoece de empalodismo e procura curar-se viajando por quatro meses pelo interior do estado. Naquela época aprendeu a fotografar em viagens pelos rios Paranais. Esteve no Xingu, no Alto Guamá e até nas cachoeiras de São Miguel. Fotografando especialmente índios. Era a primeira vez e cuja tribo ele desconhecia e sequer perguntou qual a etnia. Essa viagem o desperta para a fotografia. Quando aparece no Pará o famoso fotógrafo e pintor Leonel Rocha, que o convida a aperfeiçoar-se nessa arte. Em 1910, viaja para Manaus a convite do irmão, onde passa a trabalhar na loja do referido irmão, a rua da instalação 103. Assim, a cidade de Manaus, como sua moradia definitiva, é assumida por Silvino Santos. Após fazer uma exposição em seu próprio estúdio em 1912. Dom Carlos Rei de Castro, cônsul do Peru em Manaus, convida-o a viajar ao rio Putumayo, fronteira entre o Peru e a Colômbia, para fazer registros fotográficos dos índios, com excelente salário de 40 libras de ouro ao mês. E todas as despesas pagas. Por J.C. Arana, um dos investidores dos seringais do rio Putumayo. Na verdade, sua presença neste território era para desfazer as acusações que corriam em Londres, de que J.G. Arana havia promovido um extermínio dos indígenas daquela região. Arana, que vivia na Europa, tinha ciência da importância dos filmes de Silvino no cinema, das imagens em movimentos e passa a investir em Silvino Santos, enviando-lhe em 1913 para Paris, exatamente aos estúdios dos irmãos Lunieri. Dessa experiência pioneira com o cinema, Silvino Santos adquire a técnica que o lança definitivamente para a arte. Assim, de volta a Manaus, começa a filmar por conta própria, instalando-se ele e a esposa na casa de Arana, a rua Silva Ramos, no Alto de Nazaré. Seu nome passa a ser conhecido no público de Manaus, tanto no cinema como na arte de fotografar. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, Silvino Santos, o cineasta da selva. Desde os anos 80, venho realizando pesquisa sobre este fenômeno cinematográfico chamado Silvino Santos, que é uma figura que, depois que Narciso, eu e outras personalidades de Manaus, outros estudiosos, inclusive, essa pesquisa vem até os dias de hoje. Depois que nós começamos esse trabalho, a figura de Silvino saiu da obscuridade e hoje ele está em vários livros, em vários trabalhos. Ele é uma figura reconhecida no cenário cinematográfico nacional e até internacional, pelo trabalho que ele realizou. O Silvino nasceu em Portugal, em uma pequena aldeia da Beira Baixa, chamada Cernache do Bom Jardim. Ele estava filho de uma família bem-sucedida, rica, não precisaria sair de Portugal, como muitos imigrantes vieram para o Brasil nesse período, no começo do século XX. A família era uma família de posses, como toda família portuguesa, não tinha muito recurso financeiro, mas tinha propriedades, muitos empregados, lavouras, gado. Mas o Silvino não deu para aquele tipo de vida. Ele estava interessado em sair pelo mundo. E o mundo para ele foi o Amazonas. O Silvino, portanto, aos oito anos, na escola, ele viu no livro dele, no livro escolar, uma foto e um texto sobre o rio Amazonas. E ali, além do rio, tinha algumas imagens da Amazônia e ele se apaixonou. Ele fez de tudo. Foi mandado para o porto, ia ser padre, mas não deu para nada. Ele queria vir para o Amazonas. E como o tio dele estava vindo para o Pará, ele acabou, de certo modo, convencendo a família. Não sabe exatamente como foi para a família deixar uma criança se aventurar aqui na Amazônia. Ele embarcou e chegou em Belém no dia 29 de novembro de 1899, quando ele fazia 14 anos. Então, o Silvino veio para se aventurar. Ele não veio para criar fortunas, ele não veio atrás da árvore das patacas. Ele veio querendo conhecer o maior rio do mundo. Ele ficou em Belém, ficou trabalhando com os tios, foi para uma livraria do Sabino, Silva. Depois, ele aprendeu a tirar fotografias numa maquinazinha da época. Saiu em viagem com os primos, ficou adoentado. Bom, tudo aquilo que ele esperava encontrar, parece que ele encontrou. Mas depois, ele conheceu um fotógrafo, Lionel Rocha. E esse fotógrafo o encantou, conseguiu entusiasmá-lo para conhecer mais a arte fotográfica. E viajou com esse fotógrafo até o Peru. Foi a primeira vez que Silvino, que vai ter uma relação fortíssima com o Peru, mais tarde. Primeira vez que ele põe os pés e passa por Manaus, onde tinha um irmão aqui, o Antônio. Vai para o Peru, aprende fotografia mais ainda, ganha alguns solezinhos, como ele diz, alguns dinheiros lá. E depois, já com 17 anos, retorna, conhecedor da arte fotográfica, ele retorna a Portugal. Para ver a família que ele não via há mais de 3, 4 anos. Aí ele volta para Manaus, e aqui então, ele volta para Belém, desculpe, e resolve conhecer Manaus, onde o irmão dele vivia. Então, chega aqui em 1910, em Manaus, e logo se instala com uma espécie de estúdio fotográfico. Mas antes disso, ele é reconhecido por ser pintor. Uma coisa que nem sempre se trabalha com Silvino é a pintura. Mas ele tem vários quadros que estão por aí. Tem quadros lá com a neta dele, com a Ivanise, que ficou um pouco herdeira desse material, lá em Curitiba. E ele fazia algumas pinturas, talvez não com grande qualidade artística, mas de qualquer maneira muito expressivas. Onde a gente pode perceber quais eram os interesses visuais que ele tinha sobre a cidade de Manaus. Silvino Santos, inquieto e curioso desde jovem, sentiu-se atraído pela Amazônia. Deixou uma vida estável em Portugal para viver uma aventura no norte brasileiro. Instalou-se em Manaus, onde viveu boa parte de sua vida. Aqui, ele fez parte da sociedade da nossa região. Ele veio para Manaus, já adulto, onde ele criou uma empresa de fotografia. Ele fez fama aqui como fotógrafo. Em 1918, a vida dele muda. Não só ele conhece a sua esposa, a Anitta Shermulli, que era filha adotiva de um grande coronel da borracha. O Julio Cesaranha, um empresário peruano, que tinha escritório aqui no centro de Manaus, na Guilherme Moreira. E tinha terras em áreas da fronteira do Peru com a Colômbia, no Rio Potumai. Nesse momento, há um escândalo internacional, denúncia de que no seringal desse senhor, os índios estavam sendo escravizados e mortos de fome. Julio Cesarana precisa se defender, frente à Câmara dos Comuns, na Inglaterra, das acusações que lhe eram atribuídas da morte, da morte de mais de, depois se soube, mais de 45 mil indígenas, o Itotos, Boras e outros mais, Andoques, no Putumai, o que é o Issá nosso. É feita uma investigação inglesa, há um processo na Inglaterra, porque parte do dinheiro desse senhor vinha de sócios ingleses, alguns até da nobreza inglesa. Então, ele, de uma maneira inteligente, viu no cinema, que na época era, digamos, uma grande curiosidade, atrair a atenção das massas no mundo todo, a oportunidade de provar que ele não era um criminoso, e sim um grande civilizador. E aí, ele achou que podia, como as comissões inglesa, peruana e americana estavam indo para Iquitos para ver em loco as acusações, ele convidou o Silvino, através do rei de Castro, para que o acompanhasse e tirasse fotografias. E essa é a primeira, vamos dizer, com o Arana, a primeira investida do Silvino Santos para... ligado às histórias, à história do Putumai, né? Esse encontro dele com o rei de Castro e depois com o Arana rendeu uma história que vai, ultrapassa a parte artística e vai até a parte pessoal, sentimental. Porque o Arana, ele tira as fotografias, essas fotografias são enviadas para vários lugares, para Londres, para os interesses do Arana, mas ele, o Arana, percebe uma coisa. O cinema estava no auge da... vamos dizer, era o início do cinema, final dos anos, começo dos anos, do século XX, mas assim mesmo já se apresentava como um instrumento, um meio importantíssimo de relatar o que fosse a realidade. Quer dizer, o cinema começa com essa... com essa ideia de que pode retratar, ser um filme natural, pode retratar a realidade, que se chamou mais tarde, documentário, documenta, registra o real, né? Então, nada como tirar... fazer filmes para mostrar a realidade. Chama o Silvino Santos e recomenda um documentário, que ele mostre o que ele achava que devia mostrar. Silvino diz que não entende nada de cinema, que era uma outra coisa, que ele entendia de fotografia, mas Rúlio Cesaranha envia ele para Paris, onde ele faz o curso nas usinas da Patê Freire. Não só faz o curso, como adquire os equipamentos negativos, que pela primeira vez, a Patê prepara para os trópicos, para o clima calor, o clima úmido e quente aqui da região amazônica. Com esse material, ele vai ao Rio Potomai. É aí que entra a parte sentimental da relação com o Peru. Ele acaba gostando e depois casando com a enteada, ou tutelada, ou afilhada do Júlio Cesarana, Dona Ana Maria, ou Anitta, como ela é mais conhecida, né? E aí, eles casam, ele faz o filme, vai para os índios, como ele diz, com a Anitta, junto, filma tudo que o Arana pede para ele filmar. E esse filme, então, seria enviado a Londres. E em Londres, ele serviria de testemunho de que o Arana não fazia aquelas atrocidades e tal. Só que o filme não chega a Londres. O filme vai para o fundo do mar, porque começa a Primeira Guerra e o navio que levava o filme é bombardeado, que vai para o fundo do mar. Mas, parte desse material cinematográfico foi deixado no Peru, inclusive, por o presidente do Peru, o Leguia, na época. E é isso que hoje, pesquisadores peruanos, não só levantaram álbuns e álbuns do Putumai, fotográficos, mas também estão localizando material cinematográfico, que seria esse primeiro filme feito pelo Silvino em 1913, no Peru. Encantado com a região amazônica, Silvino Santos teve o desejo de registrar os mínimos detalhes por onde passavam. Tornou-se, então, aprendiz do fotógrafo e pintor Leonel Rocha. Juntos, partiram para o Peru, onde conseguiu especializar-se na arte de fotografar. Eu perguntei para ele, quando conheci Silvino Santos, como é que ele teve a coragem de fazer esse documentário mentiroso sobre as terras onde se matavam, efetivamente, o índice, conforme tinha programado. Tinha sido provado pela investigação inglesa. Ele me disse, você não sabe o que era aquilo, porque eram eles que mandavam e desmandavam no rio e na vida de quem vivia lá. Então, eu tive que fazer. Mas, parece que o destino ajudou o Silvino, porque ele não, no currículo dele, acabou não servindo essa prova. Então, em 17, ele cria essa Amazonas Cine Filme, faz filmes e aí, depois, ele se aventura a fazer o que a gente chama hoje de um filme mais autoral, menos de encomenda, que era O Amazonas, O Maior Rio do Mundo, que é um filme emblemático, porque a gente não o conhece. Ele começou a viajar do Pará até o Peru para fazer esse filme, que era a grande, foi a grande, vamos dizer, o imã que trouxe ele para o Amazonas foi o Rio Amazonas, né? Esse filme foi rodado inteiramente aqui e um conhecido dele, que depois se mostraria um espetalhão, convence o Silvino a deixar que ele levasse o material filmado, o negativo, para Paris, que lá ele iria revelar como fez e iria devolver para ele montar o filme, coisa que ele não fez. Com o fracasso, vamos dizer, do filme que não chega, mas o Arana é absolvido, termina tudo, e ele volta para Manaus, traz a esposa e aqui em Manaus ele tenta continuar a atividade cinematográfica. Essa atividade está ligada a alguns empresários locais, que com eles ele acaba criando, junto com interesses governamentais do Bacelar, na época, Amazônia Filme, Cine Filme, e faz uma série de filmes que a gente chamaria hoje de institucionais. Mas eu vou falar pessoalmente da minha experiência como cineasta realizador do primeiro documentário sobre o Silvino Santos, que se tornou conhecido nacionalmente a partir deste filme. Contar um pouco da história dele, o documentário chama-se Silvino Santos, o fim de um pioneiro, que foi produzido em 1970, o ano do falecimento do Silvino Santos. Eu estava na época fazendo um documentário para o Instituto Nacional de Cinema sobre arquitetura de Manaus, produto de um prêmio que tinha ganho num festival de cinema, primeiro festival norte de cinema brasileiro, em 1969, quando formei a minha primeira equipe profissional, filmando em 35 milímetros, colorido. E, quando estava filmando, eu recebi um telefonema informando que o Silvino Santos estava no hospital. Pesquisadores brasileiros, dos mais renomados que se debruçam ao documentário, ao cinema desse período, cinema silencioso, hoje consideram que o Silvino Santos é um dos cineastas mais importantes. A sua produção, por diversos aspectos, é tida como de maior importância. Então, acho que um DVD que tenta apresentar isso a um amplo público, eu acho bastante oportuno e espero que isso possa ser, incentivar novas pesquisas, novos olhares sobre essa trajetória do Silvino Santos e eu acho que deve gerar bastante interesse também para os pesquisadores da cultura visual que se interessam em ter as imagens como documentos para entender o contexto social entre outros aspectos que são possíveis desenvolver em uma pesquisa. O meu projeto não era fazer um filme sobre o Silvino, mas estava com a equipe disponível, eu imediatamente fui ao hospital, a Beneficente Portuguesa, onde ele estava hospitalizado e fiz as imagens do Silvino no leito. E eu me lembro muito bem que me emocionou muito e emocionou a ele com mais de seus 80 e poucos anos de idade e ele quando viu jovens com uma câmera moderna em cima dele fazendo aquelas imagens, ele já não podia falar, ele ficou extremamente emocionado, isso passa as imagens no filme. ele não conseguia falar, mas ele olhava com encantamento, com aquela nova realidade que se apresentava nos últimos dias de vida dele. Muito bem, fiz aquelas imagens e continuei a fazer o meu filme. Lá pelas tantas, um ou dois dias depois, eu recebo o telefone, e eu falei, olha, o Silvino acabou de falecer. Silvino morreu achando que tinha perdido o filme, porém, justamente no projeto que desenvolvemos no Conselho Municipal de Cultura que se chama Memória Reencontrada que levanta teatro, literatura e cinema, os pesquisadores desse projeto eles localizaram duas cópias desse filme que se chama hoje Bem Velho da Amazônia assinada pelo ladrão. Ou seja, existe o filme do Silvino e embora o Silvino não possa mais ver já falecido, as plateias hoje poderão ver no futuro pois há duas cópias, uma na Cinemateca da Catalunha que não está supostamente em boa qualidade e a outra na Cinemateca de Berlim em boa qualidade com legendas em francês. Eu contribuí com o DVD especial de No País das Amazonas com a pesquisa no acervo depositado na Cinemateca brasileira referente a Silvino e a Silvino Santos. O filme No País das Amazonas a gente localiza pela documentação, jornais de época, entre outros documentos, que ele não teve uma versão apenas. Então, é um título cinematográfico que ao passar dos anos, da década de 20, que ele circulou intensamente pelo Brasil, que ele foi ganhando versões diferentes. Então, o filme que está depositado hoje na Cinemateca brasileira, ele, assim como o cinema desse período, o documentário, o cinema feito nesse período, ele é um tanto quanto fragmental e podendo faltar partes. estima-se que no cinema brasileiro a gente conheça apenas 10% dos títulos que foram localizados em jornais e outras publicações. Então, o cinema de Silvino Santos, ele é também, sofre disso, alguns títulos a gente não conhece e no País das Amazonas a gente não tem ao certo a informação de como foi a primeira versão, a versão original lançada em 1921. em Manaus. O seu filme no País das Amazonas conquistou o mundo após sua estreia no Rio de Janeiro. Silvino tinha o domínio da linguagem tanto na captação como na montagem dos seus filmes. Suas lentes revelaram dois lados da Amazônia, a riqueza e seus horrores. Ele conseguiu realizar uma bela atração sem truque algum. Um filme expressivo e envolvente. como ele diz nas suas memórias eu estava só com os meus tamancos com a minha alma sem nada sem um tostão foi chamado pelo então grande empresário da Amazônia J.G. Araújo Joaquim Gonçalves de Araújo comendador claro que foi um filme muito mais encomendado pelo J.G. para mostrar suas empresas a capacidade que ele teve de diversificar a economia não ficar restrito a borracha ele ter conseguido sair do embate da queda da quebra do monopólio que o Amazonas tinha sobre o mercado internacional e aí ele e o filho do J.G. o comendador o Ageslau saíram para fazer o filme e o filme que se chamou No País das Amazonas que foi um filme que foi premiado no Rio de Janeiro com a medalha de ouro foi visto pelo então presidente da república e aí começou a circular no Brasil todo o filme foi visto encantou os brasileiros chamou a atenção por duas coisas né primeiro porque o Amazonas era depois da borracha passou a ser um lugar desconhecido praticamente pelos brasileiros e segundo porque o filme foi o primeiro longa documentário feito no Brasil segundo se diz né porque foi tem tem mais de uma hora e naquele tempo um filme com mais de uma hora era um filme considerável né Silvino realizou outros filmes realizou um documentário muito bonito sobre o Rio de Janeiro chamado Terra Encantada realizou muitos curtas-metragens inclusive o curioso concurso de Miss Portugal 1921 e outros documentários sobre as empresas muita documentação privada da família da família Araújo ligada ao comandador J.G. Araújo na verdade o meu contato com a obra do Silvino começou a partir deste momento em que eu tinha capturado essas imagens do Silvino imediatamente eu imaginei assim eu digo sim e o material filmado do Silvino da produção J.G. Araújo como eu tinha feito algumas imagens dentro na casa onde a última residência do Silvino que foi ao lado do cinema Éden os mais antigos vão se lembrar o cinema Éden que tinha aqui ele morava ao lado que era uma propriedade da família J.G. ele morava lá e o filho dele na época virou-se para mim e disse assim ó Roberto vem aqui até o quintal que eu quero te mostrar uma coisa aí eu fui acompanhei ele no quintal e vi um monte de latas de 35 milímetros e eu olhei aquelas latas e disse ah os meus netos até ficam brincando abrem a lata e amarram esses filmes e tocam fogo fica um rastilho de pó porque aquilo é extremamente inflamável eu digo eu não acredito que isso está acontecendo com o acervo da família J.G. mas eu digo bem o que é que eu faço com essas latas Roberto eu digo olha o que você faz você pode me dar eu levo eu vou levar não sei então levei era um monte de latas o filme chamou atenção por isso Silvino passou a ser bem mais conhecido mas ele ficou ligado a família Araújo o empresário J.G. Araújo que o chamava sempre para quando vinham autoridades aqui eles exibiam o país das amazonas e depois essas pessoas iam para comissões expedições e tal e essas pessoas eram eram então convidavam Silvino através do J.G. para filmar filmou vários outros aspectos e finalmente fez um outro grande filme que virou o Brasil inteiro e lá fora que foi a expedição Heiss Helmut Heiss a nascente do rio Orinoco mas depois disso ele começou a ficar mais parado porque a firma J.G. Araújo começou a diversificar a fazer borracha castanhas criou essa fábrica Brasil Eve em 24 e aí o Silvino ficou trabalhando e criando coisas publicitárias em 27 ele acompanha a família J.G. Araújo numa viagem a Portugal que durou bastante tempo não foi só um ano eles ficaram mais tempo lá e aí ele filmou também Portugal filmou o primeiro concurso de Miss Universo então Miss Portugal que infelizmente dado o incêndio na Cinemateca Portuguesa sobraram só 5 minutos desse filme ele queimou e filmou acompanhou a família J.G. para o Portugal inteiro essa reserva de mercado do curta-metragem brasileiro em plena em pleno anos de chumbo do golpe militar nós tínhamos essa essa reserva que sustentou durante muito tempo muitos realizadores brasileiros de documentários que viviam tinha uma cota você recebia um dinheiro eu devo ter produzido cerca de sei lá acredito que uns 15 ou 20 filmes que eu recebia sistematicamente esses certificados e era interessante porque você colocava o teu filme para o mercado brasileiro que era passado exibido em todo o Brasil então eu apresentei recebi o certificado do Silvino Santos o filho pioneiro eu me lembro de um contato que eu tinha tido no ano anterior com o Severiano Ribeiro que era dono dos cinemas aqui onde tinha acontecido o festival primeiro festival norte do cinema brasileiro o cinema Aldeon como eu participei da organização do festival e acabei sendo premiado ele eu conheci o Severiano e o Severiano quando eu já morando no Rio em 1970 quando eu procurei para colocar esse meu filme ele não ele ficou meio não se interessou à primeira vista mas depois de duas semanas ele me liga e diz olha Roberto traga o seu filme aqui que eu tenho um presente para você o presente é esse o seu filme vai passar na praça do Rio de Janeiro Minas Gerais e São Paulo acompanhando o tubarão do Spielberg eu digo eu não acredito eu digo é a expectativa de público para o tubarão naquela época era fantástica foi um um estouro de bilheteria e tudo e o Silvino Santos lá grudado no tubarão em 34 basicamente o Silvino Santos a gente diria que paralisa estaciona um pouco a parte cinematográfica e ele vai ficando mais com a fotografia e é daí dessa época também que nós temos uma quantidade muito grande de álbuns fotográficos que ele prepara para as famílias sobre encomenda para instituições alguns deles até hoje a gente ainda tem acesso mas muita coisa deve ter se perdido mas há um ressurgimento em 65 a associação comercial resolve fazer um museu comercial a família Araújo era da diretoria e aí convida mais uma vez Silvino já que vai falecer em 70 nesse período a ajudar a fazer ampliar e a selecionar fotos de produtos locais para serem exibidos então mais uma vez o Silvino volta nos anos 60 já idoso a ter os seus méritos fazendo esse trabalho no museu comercial da associação comercial o sucesso do filme no país das amazonas abriu novos caminhos para Silvino durante sua permanência no Rio de Janeiro registrou a cidade e produziu um longa metragem Terra Encantada em 1923 em uma expedição ao Rio Branco com o americano e pesquisador cientista Hamilton Rice teve a oportunidade de fazer as primeiras imagens aéreas da Amazônia filmadas de dentro de um hidroavião o suficiente para montar no rastro do Eldorado outro filme de 1925 passando por Portugal realizou alguns documentários registrando inclusive costumes do povo lusitano com os longas Miss Portugal em 1927 sob o primeiro concurso de Miss Universo realizado em Lisboa e Terra Portuguesa em 1934 em 1969 em 1969 por várias reentranças mas aí se concebe o primeiro festival do cinema brasileiro aqui em Manaus em outubro uma promoção do Deco do Joaquim Marinho e outros e aí eles descobrem parece que já tinham descoberto um pouco antes não sei mas de qualquer maneira são eles esses jovens que vão Marinho Cosme Felipe Lindoso e outros são eles que vão trazer o Silvino para ser homenageado no Cinema Odeum que existia ali na Eduardo Ribeiro para ser então ser reconhecido o trabalho dele a gente fala sempre de memória e tal e todo mundo só fala o sul o sul o sudeste brasileiro e tal mas a história cinematográfica a história da da região amazônica de um ciclo econômico brasileiro que foi o ciclo da borracha embora na sua decadência foi o único ciclo econômico brasileiro que foi documentado pelo cinema pesquisadores e realizadores audiovisuais interessados em imagem é interessante observar como o Silvino faz parte e a ligação entre essa tradição das últimas décadas do século XIX e essa geração cineclubista parece ser uma obra de encontro de interesses de encontro dessas referências então acho que para a história da visual para a cultura visual amazônica me parece ser uma figura chave de se conhecer e se aprofundar pelo que eu pelo que eu vi das imagens produzidas pelo Agesila Araújo eu diria ainda mais que não existiria Silvino Santos sem Agesila Araújo esses foram os dois parceiros os dois parceiros como se fosse o diretor e o diretor de fotografia essa é a minha visão sobre a história do Silvino Santos o grande pioneiro do filme documentário brasileiro e salve o cinema brasileiro então essa é a história né de um homem de um artista de um técnico e de um luso brasileiro que amou o Amazonas amou o Brasil a que ficou nunca voltou nunca quis voltar no sentido de morar voltar a morar em Portugal e que está merecendo hoje um estudo que está começando a ser feito sobre todo esse material que a gente começou a pesquisa em 80 mas que tem muito ainda por pesquisar as imagens do Silvino elas são preciosas como registros documentais de um momento da história nossa na história do Amazonas não é apenas o Silvino que tem essas imagens mas as imagens dele tem um valor para nós artístico sentimental de certa forma também e eu acho que eles podem as fotos e os filmes podem gerar outros caminhos de pesquisa além das que a gente já fez porque o que a gente buscou foi muito mais o que eu busquei o Narciso buscou foi muito mais trazer ao público quem era esse indivíduo o que ele tinha produzido a trajetória profissional dele recuperar o material possível pesquisas mais profundas sobre imagens filmagens conteúdos de filme e tudo mais isso é para a geração que está começando a se interessar por esse tipo de pesquisa não é só o Sábio Estouco mas há outras pessoas que também estão se interessando em estudar Silvino Santos tanto do ponto de vista documental quanto do ponto de vista estético da arte que ele deixou para nós passar os olhos pelas imagens produzidas por Silvino Santos é imediatamente se dar conta de que este pioneiro não foi apenas um grande documentador da exuberância plástica do Amazonas diga-se de passagem o que já seria o suficiente para lembrar o seu nome um artista sensível às características poéticas da fotografia como linguagem e das formas estéticas com que o mundo pôde nos apresentar através de suas lentes fotografar com o olhar de Silvino Santos deixando as imagens da natureza ora em estado de repouso ora em suas linhas horizontais e ora em sobreposição de planos verticais ele consegue penetrar neste íntimo dos troncos e folhagens da floresta amazônica através de sua câmera Silvino Santos eternizou nas suas imagens fotos e cinema com piscadelas secretas com que sabia desvendar na linguagem eterna de suas máquinas o cineasta Silvino Santos surgiu como expressão artísticas mais apaixonantes do ciclo da borracha a fotografia artesanal e complicada da época e mais tarde o cinema seriam suas formas expressivas de documentar a Amazônia o grande mestre desta arte reconhecido nos anos 20 como o maior documentarista da Amazônia permaneceu esquecido em Manaus vivendo como um simples funcionário da empresa J.G. Araújo e Companhia Limitada até que a realização do primeiro festival norte de cinema brasileiro promovido pelo Departamento de Propaganda e Turismo do Amazonas o DEPRO em outubro de 1969 seus companheiros nesta época como Cosme Alves Neto Márcio Sousa Joaquim Marinho e tantos outros foram responsáveis pela feliz iniciativa de levá-lo ao cinema Odeon para receber as homenagens que lhe era oferecido Roberto Carrani Domingos Demasi realizaram quatro documentários com material entregue por Silvino Santos a Cinemateca Dumas no Rio de Janeiro um deles Silvino Santos O Fim de um Pioneiro mostra os últimos momentos da vida do artista em 1970 na década de 70 o crítico de cinema José Gaspar cria em Manaus o Cine Clube Silvino Santos uma justa homenagem ao cineasta em 1981 Flávio Bittencourt realiza uma bela e importante exposição de fotos e equipamentos fotográficos de Silvino Santos acompanhado de um cartaz expressivo com a bela fotografia deste pioneiro não podemos esquecer o Cine Clube Tarumã que na época exibiu filmes realizados por Carrani e Demasi A partir de 1983 como um projeto de tese de mestrado em antropologia a professora doutora Celda Vale dá início às pesquisas e no estúdio sobre a vida e obra de Silvino Santos descobrindo uma riqueza de informações localizando o material produzido pelo artista em Manaus Lisboa e Londres Silvino Santos produziu quase 100 filmes entre curta e longa metragem a professora doutora Celda Vale produziu dois livros Eldorado das ilusões e no rastro de Silvino Santos Márcio Souza escreveu Silvino Santos o Cineasta da Selva chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia hoje apresentamos a vida e obra de Silvino Santos o Cineasta da Selva na próxima semana um novo encontro com você obrigado pela tua audiência obrigado aos nossos patrocinadores e a certeza que haveremos de nos encontrar na próxima semana com uma nova história para você até lá Tchau Legenda Adriana Zanotto